Dedico este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto. Ainda não é apoiador ou apoiadora, pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de um real. Basta clicar no link do Apoia-se aqui embaixo na descrição. É um financiamento coletivo também chamado de crowdfunding, Deus lhe pague, com muita saúde e paz. Com o terço na mão, peço a vós, minha Virgem Maria, minha prece, levai a Jesus, Santa Mãe que nos guia. Com o terço na mão, peço a vós, minha Nossa Senhora, por nós todos, rogai a Deus Pai, vos pedimos agora. Com o terço na mão, de joelhos no chão, vos pedimos, aliviai as tristezas e as dores que às vezes sentimos, clareai o caminho daqueles que vivem perdidos e olhai por aqueles que o mundo deixou esquecidos. Santa Maria, rogai por nós, que recorremos a vós. Nos mistérios contemplo o nascer de Jesus e a alegria. Na paixão por amor, preso à cruz, sua dor e agonia, sua ressurreição e aos céus a ascensão no terceiro dia. Vossa coração, junto a Deus, coração de Maria. Com o terço na mão e com fé, aprendi. Mãe querida, que aceitar a vontade de Deus é o maior bem da vida. Que ajudar o irmão, num instante do seu sofrimento, é amar nosso próximo, é servir a Deus, Pai, nesse momento. Santa Maria, rogai por nós, que recorremos a vós. O terço, música de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Roberto Carlos Braga e Erasmo Esteves dispensam maiores comentários Por formarem a dupla de compositores mais regravada do Brasil. Com o terço na mão, peço a vós, minha Virgem Maria Minha prece levai a Jesus, Santa Mãe que nos guia Com o terço na mão, peço a vós, minha Nossa Senhora Por nós todos, rogai a Deus, Pai, vos pedimos agora Com o terço na mão, de joelhos no chão, vos pedimos Aliviai as tristezas e as dores que às vezes sentimos Clareai o caminho daqueles que vivem perdidos E olhai por aqueles que o mundo deixou esquecidos Santa Maria, rogai por nós Que recorremos a vós Santa Maria, rogai por nós Que recorremos a vós Nos mistérios contemplo o nascer de Jesus E alegria Na paixão por amor preso à cruz Sua dor e agonia Sua ressurreição e aos céus Ascensão no terceiro dia Vosso coração junto a Deus Coração de Maria Com o terço na mão e com fé aprendi Mãe querida Que aceitar a vontade de Deus É o maior bem da vida Que ajudaram o irmão No instante do seu sofrimento É amar nosso próximo E servir a Deus Pai Nesse momento Santa Maria Rogai por nós Que recorremos a vós Santa Maria Rogai por nós Que recorremos a vós Se você gosta dessa canção também Curta, comente, compartilhe Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos, curtos, todos os dias Um pela manhã e outro à tarde Uma live semanal Todas as quintas-feiras Das 19h às 20h Espiritualidade, literatura, música, política Amor, teatro, cinema Sexualidade Tudo junto e misturado Com a própria vida Obrigado pela força E ative o sininho para receber as notificações 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 E ative o sininho para receber as notificações